A gente volta com o nosso programa da comunidade e precisa conversar com você sobre sarampo. E antes que você diga que é uma doença boba, saiba o seguinte, sarampo pode matar. E vacinar é a solução. Aliás, a única. Por isso, o Ministério da Saúde vai vacinar crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos de idade contra o sarampo. E é neste sábado agora, dia 15 de fevereiro, é o dia da vacinação. Então marque aí no seu calendário. Se existem pessoas na sua família dentro dessa faixa de idade, marque na sua agenda. No sábado, vá até uma unidade de saúde mais próxima e leve a caderneta de vacinação. Atenção! Quem já tomou as duas doses da vacina não precisa se vacinar. Também não acredite nas fake news que espalham por aí sobre as vacinas. Elas são seguras e é a melhor forma de se prevenir contra diversas doenças. Não corra o risco de ter que dizer adeus a um filho por causa do sarampo. Vacine! Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para sua família. A gente passa a vida inteira brigando pela cura de alguma doença quando a gente acha a prevenção ainda tem reclamação. O que o ser humano quer da vida? O que o ser humano quer da vida, Ricardo? Só festa. Só festa? Então vamos para a festa? Convida todo mundo aí para ligar para a festa. A gente faz de tudo um pouco. Desculpa. A gente faz de tudo um pouco. A gente faz um forrozão, faz a rocha, festa junina. Quero convidar todos vocês no dia 14 de março lá na Rua Florestal. Ali, ó. Aqui só é o retorno. Aqui tu não pode olhar aqui. Tá ok. Eu vou ficar aqui na tua frente para tu não olhar para cá. Fala lá, vai. Dia 14 de março lá na Rua Florestal. Bloco, respeito e safadão, hein? Contato com a show 9343-7150 e 9124-4443. Ricardo Orlela na pegada do arroz. Tu olhou de novo que eu te peguei, hein? Alveio! Ganta! Dança! No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, eu vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. É uma silva e atrás da outra. Tem que dividir seu corpo e sua boca. Amor que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. É uma silva e atrás da outra. Tem que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. É uma silveira. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. Parabéns! Parabéns! Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo.